Depois de quase três lunas de ausência, eu tive um motivo de saúde, que eu tive uma inflamação na minha lomba. Eu estava no parlamento, para quase três lunas, e eu estava me recuperando. Eu estava me voltando para o Parlamento, recentemente, no parlamento, e eu vou iniciar o meu trabalho no BEC. O que aconteceu é que eu ainda estava com o meu trabalho, e eu recebi um mensagem com o meu telefone, eu estava trabalhando para ir para o parlamento, e eu estava com o líder de fracção, que apontou, com o comportamento de reunião da Comissão Central que eu tenho, e eu estava com a agenda para a trata e a iniciativa de saco de plástico, e eu convinei que, de repente, não está na agenda, o assunto de viajar para o exterior do parlamentar, e que tem suas consequências no financeiro, eu vou botar na agenda e eu vou tratar, sendo que está aqui, em um momento, não está na agenda. Então, eu vou responder, para mim, como abafo, e eu vou pedir um comentário, um chat de líderes de fracção, e também, refir a minha pessoa para o que está e a supervisão da parte financeira no parlamento, que nós temos palavras, que tudo o que tem gasto, que está implicado, que não está planeado, que sempre me estivar para mim, se tem budget, se tem placa, e depois, para tratar. Mas, eu vou subir, e agora, eu vou entrar na sala de parlamento, minha cana vai, e eu vou falar, e também, onde eu vou entrevistar, com a senhora Dammers, e minha chega, minha ponta de viaja, comportar, que está tratando, uma agenda, ponto de Dinsdreysen, sendo que é uma nova agenda, e nós temos palavras, que nós temos, de uma reunião, recién, no parlamento, que nós temos, todos juntos, que a palavra, que não está, surpreendendo o gasto, no parlamento, ou que não tenha, bem, no Conselho, no Estado, e ela contesta a mim, não é momento, ei, se não está, e não, despeço a reunião, e a Comissão Central, acaba, com a ame, e a força, e se há, o que é bem, descendo, vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e não, eu sou, e 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 eu disse, e eu não, não, porto a sina, porque eu tenho, três lunas, ausentes, e eu me estou recuperando ainda, eu tenho dolor, eu estava o tratamento, e eu, e ela, e ela, e ela, ela me contesta, e me disse, não é, tem trabalhador de trabalho, assim, mas não é, se eu fosse em altura, de dia, com a ame, com a procedura, não é, eu disse, mas depois, eu estou mal na casa, e eu comece, e deixe-me, para que, eu, eu sou, preocupação, com a raiva, de treinamento, de treinamento, de parte, de afimanto, etc., com a decisão, que eu vou tomar, sem ter conta com o conselho da parte financeira para o que está viajando de representação de parlamentares do exterior. E também, naturalmente, eu tenho um bom trabalho para isso aqui, mas se eu tenho uma decisão com uma nota para o pressuposto que está desfile do que está usual ou normal, eu tenho que sempre consultar para mim com o avião financeiro para que eu tenha um bom trabalho. E me avisei com a palavra, e eu tenho uma palavra assim, e eu tenho uma decisão assim aqui, para setembro não tem placa para o pressuposto. Me digo que não é coisa boa, refiro que eu sou responsável para o budget, nós temos uma responsabilidade para supervisar o que tem parte financeira do Estado. É a discussão de trabalho aqui, a tomar lugar, é momento aí.